Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é Elika, trazendo mais um vídeo aqui no canal E o que que pega tropa? O que que vocês estão achando dos vídeos aí? Comenta aí, deixa o feedback maneiro aí E também, já deixa nos comentários aí, o que que pega? Quem que vocês querem que eu traga aqui no canal, tá ligado? Streamers diferentes, tipos de vídeos também diferentes, tá ligado? Comenta aí que isso vai ajudar bastante Segue lá no Instagram, se esqueça, tamo junto, é nóis e valeu Amor, mano, não tem como botar full screen, eu acho Mas eu achei O jogo baixou, pá, Mac Vê se vocês estão vendo Cara, é um deus, mano, não tem como trocar com Bach, mano, não tem como Isso aqui é, mano, muito antigo, tropa, a qualidade é uma merda Olha o que embaixo, Bach Mas olha essa porra 4 subindo, 4 subindo Toma, toma Tapa um, deitei outro Fui pra frente Toma Não, meu deus, cara, é um deus Toma Clipa 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 esse deus jogando Caralho, verdadeiro, é muito bom, mano Caralho, mano Que saudade desse moleque, cara Vai tomar Cara, é um deus, mano Essa partida aqui ele morreu, tá ligado, tropa Ficou me tirando desde o começo da partida, mano Eu matando o mapa todo Mano, que saudade, velho Ah, porra, que saudade, mano Tem aquele padrão no... Caralho, mano Oxe, cadê o isto do TH? Olha o que eu vi No edifício central Isso aqui é eu matando e atindo paraquedas, tropa Os caras já estão lá em cima na torre, ó Vamos ver aqui Os caras estão loteando de boa Ó Oxi Os caras falam que eu jogava com panela, tropa Isso que é foda Caique Moleque da... Que foi revelado na Copa Bastardinhos Jogando com eu, THG e FAQ Já tinha NFA? Já tinha mesmo? Pra tu ver como é que os caras de hoje em dia estão no telinha, né, tropa? Pra você ver, mano Aqui atrás Os caras já estão lá em cima na torre, ó Vamos ver aqui Os caras estão loteando de boa Ó Oxi Caramba Quase que um jumbi Morreu no paraquedas Morreu no paraquedas Meu Deus do céu Eu também morreu no paraquedas Quando eu matava no paraquedas, tropa O bonequinho não dava pra salvar, não Ficava assim, ó Meu amigo do céu Os caras acabou de morrer no paraquedas Que Jesus amado Deu um gritão Ai, ai Meu Deus do céu O que é isso? O baque acaba de eliminar dois no paraquedas Ai, caralho Era muito bom, mano Tá tendo aqui atrás Os caras já... Que pariu, que saudade, mano Nessa época de Free Fire, mano Caralho, era muito bom, mano Caralho, bagulho muito aleatório É isso aqui Eu live Chat aparecendo Tá ligado? Quatro caras correndo na minha frente, mano Quatro caras 31 32 33 34 Clipa, família Meu Deus do céu Clipa, família Clipa Pique fantasma Eu tava nem vendo, velho Pique fantasma, f*** Sabia de nada Ele Caralho Tava atirando O cara nem via, mano Cachorro do auto-boot latido pra caralho Olha isso aqui Caiu, dava muito Era só nada Caralho, é alta pra porra Essa era alta pra caralho Essa época Vem pra porra Toma Nossa, veio teu clipa Pode clipar isso aí O vídeo com o TH na run Era o melhor, mano Viu o que o Baki fez, mano? Mais um, Baki Ihhh Ai, para Você bateu todo mundo, Baki Batei todo mundo de MP5 Sem colher MP5 na época era horrível, mano E eu e o Baki Eu e o Baki fazia vários vídeos Jogando só de MP5 e UMP Ninguém entendia nada Ah, dá Não achei a famosa, tropa Não tem jeito, mano Roupinha da história Ah, essa roupinha aqui é muito boa, mano Sai que pariu Essa época aqui foi quando nós estávamos pra montar o Dream Team lá, tá ligado, tropa? O primeiro time lá que eu montei, que foi eu, THG e FAC Essa época aqui nós estávamos testando pra ver se ia deixar o alto ou o Vral, tá ligado? Porque o Vral já fazia live na época Peguei a visão Tem mais um embaixo, Baki Mais um embaixo, Baki Nós jogava, tropa Nessa época aqui, todo mundo jogava rank com squad dando a vida, tá ligado? Nós não jogava pra perder rank Nós tirava todo mundo da buia, tá ligado? Não tinha essa porra Depois que a gente foi evoluindo muito, que a gente começou a jogar escaralhado Essa época aqui era muito engraçado, mano Eu vi que o Vral tava vindo, tropa Pra eu não perder o kill, saí roxendo Essa época era muito bom, mano Ah, vai se fuder, mano Que susto que eu tomei Fá, que puto Que que foi o quê? Ih, miado, porra Aqui na casa comigo Caralho Tem cara na minha casa aqui, cês tão de marola? Tem cara aqui também Ó, o carinho da casa Acho que eu mato o cara na faca, tropa Ah, não, foi Crosbo, mano É porque o Crosbo vinha no chão, velho Eis que o Indy vai atacar, família Eis que o Indy vai atacar Saiu aqui, ô Ó, ó, ó Ó, botequinha Ai, meu caralho Derrubei o cara de Crosbo Caralho, mano X8, faca Isso aqui, eu acho Ah, não, matando é o gato, tropa Caralho, eu entrei na salinha Consegui entrar na salinha dos caras, tropa Eu e o Fak Caralho, os caras gritando Ó, o gato me ensinando, tropa Ó, ele Tomou o famoso pulo botando O capa dele, tropa Agora que eu vi Caralho Vai passar de novo Caralho, o capa dele sumiu Cara, essa roupinha é relíquia, tropa Vou voltar a jogar assim, tropa Até que o F1, velho Porra, a mira grudava tudo, tropa Vai puxar a 12 Eles já sabem do cara Faz isso Ó, o capa dele, tropa Meu Deus O capa dele Ficou branco Tomou a dancinha, né? Óbvio que ele ia tomar dança Porra, era bom demais, mano Essa aqui também era muito boa, mano Só que eu fiz no camp Esse aqui também, tropa Eu que lancei Fala mesmo Ah, essa época aqui A live do cara tava travando Transmitindo, mano Foi o camp da Cube, tropa Olha isso aqui, tropa Eu ia atravessar Aí eu não consegui Dei 30 nesse aqui de MP Aí fui finalizar a descarta Mas esquece aqui Vou finalizar a descarta O cara não ia ter teleportado nada A mira veio na cara dele Na transmissão Todo mundo no chat Hack, 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 hack Caralho, velho Puta que pariu, velho Essa época nós era feliz Eu não sabia Porra, essa época nós era feliz Eu era feliz demais, mano Tomava hate da porra Nego xingava até minha mãe, mano Falava de cois caralho os caras Era doideira, mano Mano, amantia O cara que teria Hack, o cara que teleportou Porra, na época Todo mundo hack, 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 hack Muito bom, mano Caiuzinho narrando Se eu ver se é mais uma equipada muito boa Olha isso, rapaz E o cego, man E o cego Jogando com o level Não, eu já morri ali Ah, toca o Supreme aqui Dois horas lá que puxa a porra Ele soca Deu capa Quase três Ele deu capa, velho Ele deu capa também É porque a qualidade está ruim, Zana Mas olha a mira branca, rapaz De onde vai pra pegar Pode ter um Nós clipava da live, né Nós clipava na coisa Ó, mas tem a mira branca E o outro lá embaixo Nem aparece direito Caralho, tinha muita Tinha muita Deixa eu ver Outra clipada boa Acho que tem a de Centosa aqui Que vocês falaram de Centosa Caralho, esse aqui foi cup também Matando o time do De skill Nós perderam quebra de calma Morreu todo mundo, mano Sobrou só eu Ó, mas sobrou logo eu, né Troca, só eu Na época sobrava só eu Vai morrer, mano Vai morrer Fudeu Fudeu pra ele O Marcos H7 Tô batendo o time dele Ele narrando Papo reto Tiveram do Price ainda Todo mundo de um up Caralho, mano Rajada Pô, a de Centosa Vocês falaram Essa aqui é a de Centosa Eu acho Caralho, ela vem no suco Já toma no burro Toma no burro Aqui, pá Toma no burro Caralho, mano Minha voz, tropa Tá vendo como eu me divertia, tropa? Não tem como, mano Era muito bom jogar futebol nessa época, mano Se divertia muito Toma no burro É nórdazinho Tamo junto, mano Mano, quanto mais as coisas Derem certo pra gente, tropa Mais coisas vão fazer Com que a gente Tem, tem É, como que fala? Mais coisa vão querer impedir A gente, tá ligado? E a gente não pode Parar, tá ligado? Tem que manter, mano Caralho, olha a voz do Bachman Caralho, calma Com preconceito Sou otário Sabe por que É por que aqui, porra Era, olha isso, rapaz Caralho, os carros não Endgame na rank, mano Rank com endgame Última safe Guys, bateram esse caralho Seis caras, família Obrigado, tamo junto Manda energy Pode dar energy, bebê Não tem o da árvore, já Não tem o gel Ah, também não Sem kit Um direito e um esquerdo Abraão A mira toda tremida, filho Nessa época Meu uso era Mano, DG Na cuba Tu me mandava 500 salves por dia Porra Caralho Doideira Deixa eu ver Aqui já foi Aqui nós deu uma evoluidinha Aqui já era a época que eu matava o time do Eagle Todo dia Todo dia matando o time do Eagle Eu era tão alucinado jogando, tropa Tá ligado Era tão pilhado Cada live Ficava o dia todo Defendi o gel Defendi o gel Sai arruchando Foda-se Vai Taquei fogueira Taquei tudo Puxei arma errada Essa época aqui tinha o menor chamado Lohan Que era muito brabo Gostaram a lixo Desgraçado Ficando a lixo Não, mentira Vai 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 É É Pode vir O Vral É 4 É 4 O IFRS O IFRS O IFRS Clip manda no insta No insta, tropa Clip manda no insta Tava nem de leite no dente ainda Da época, tropa Caralho Dia que eu fui lá no FAQ Jogar um footzinho Leboy Eu, FAQ Caboclo Shazam Cross Irmão do FAQ Esse menino aqui é amigo do FAQ Irmão do FAQ Serolzinho Weed John 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 até hoje Quando eu vou no Rio Eu broto lá na barra E você sai com ele, mano Fagulho doido John John era da B4 também, tá ligado, tropa? Aqui foi Era Vídeo de camp Olha o mito no rush Acho que é o outro moleque Daí Não, daí Entendeu John John Só que é o sim Aí aqui Vídeo já tava com a equipadinha melhor, né, tropa? Na real já tinha finalizado um, né? Ai, eu quero aqui, mano Olha o bacinho Espeita-se Lucas, cinci Ha, ha PS, meu amigo Meu amigo Esse número plantão, meu parceiro Nós perdeu esse camp ainda, mano Cinci, cinci, número plantão, passe Nós perdeu esse camp, tropa Fiquei muito triste na época Muito triste Essa jogada aqui que eu falei do Beco Treco, ó, tropa M4 é a melhor arma do jogo, velho Ninguém joga de AK Caralho, o Edu, mano Edu era Jogar a crossfire comigo Pegar a tropa Aí tinha migrado na época Eu, tá, HG, faca e Edu jogando Isso aqui é rank Cara, brotou do Nike 12, velho Essa porra Ó, agora Beco Treco Eita, clima, tropa Clima, 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 clima Que eu não entendi nada B4, NTJ Ha Essa época aqui nós tava Passando uma fase complicada, tropa Era uma fase onde eu deitava Quatro bonecos Pra nós ganhar Ganhar troca Ou nós não ganhava Caralho, eu lembro que esse dia aqui Nós rushou Aí era Go Jert, Igor Deitei três Ficou um vivo só Tá chegando aqui Nossa, quase morreu, mano Ó, deitei o Jert Aí vai vir mais um Eu deitei também Aí vai ficar mais um Eu deixei Minhadão, que foi o Igor Aí tem o Fak E o Alto E eu tô gritando Eu lembro Salvou o outro que tinha caído Nós tá em três Eu caído E eu gritando Joga, joga Ruxa, ruxa Mata, 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 mata Aí alguém rushou O Alto rushou Morreu Aí o Fak foi e matou Caralho, na época Porra Tava foda Nessa época aqui Nós tava pedra Tinha que matar todo mundo Senão eu não ganhava Troca não, mano Caralho Live com chroma key, mano Sem fundo Eu botei mais que sim De volta Não consegui não A mira da MP do pai Ai, caralho Só pega tiro na cabeça, mano Só hack, porra Só pega tiro na cabeça, porra É hack, caralho É hack, tropa Porra, tinha muito, né Na época Minha, você será alta Pra caralho Essa época Não tem, não tem 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 Ai Hayato nessa época Que cantava, viu Vai, vai Afobado Afobadão, mané O nem, o nem Chapadão Trabalha Afobadão, mané Dois, dois Cara, tem Luna na área Minha, minha mira Tremia muito, tropa Caralho Minha mira Tremia muito Só toma Só toma Vai, Tê lá Vem, Tê lá Caralho Caralho Não tem, não tem Não tem, não tem Não tem Cai, de saudade Do tecladinho Fazendo um barulhão, tropa Esse é na MDM Não, eu nem Que é DJ, tropa Ah, esse aqui é Relíquia também Olha isso Os caras falavam Por baixo Só jogava Cup com panela Eu, Guzão Crau, Kaique Guzão nem era do time Nós jogava Com quem tava on, viado Na época Tipo, quem tava on Jogava, tropa Era bagulho doido Ó Ó Ó, claro que eu vou imitar Como é que eu imita Eita 410 Eita Meu Deus Como é que eu imita, tropa Caralho Meu Deus, Baque Como eu imita Nossa senhora, mano O sonho do God Nessa época Era eu na God Tropa Ave Maria O homem era doido Pra eu ir pra God 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 Mandava mensagem direto E aí, Baque Vem pra God Deve ser uma época Que eu quase fui mesmo Mas não ia mudar muito Na minha vida, não Aí Prefiro ficar com os maneques Clutchzinho, NFA Solo Partida ganha Já caiu mais um Temos o Elton A Pei Vai pegando Todo mundo de lado O Baque vai se dando bem Aqui, mas a Los Grande Tá chegando A Los Grande Tá chegando O Baque tá ali Colete 3k3 Vai tentando subir Aquele cartinha O Los Grande Esse time aqui Era pedra Pra Sarmobile A Pei também Era Sarmobile Osado Não, Deus Caralho Essa aqui eu toquei a fogueira Já pulei Foda-se Tudo ou nada Essa aqui eu tenho No meu canal Mano Essa eu tenho No canal Caralho Eu tenho muito Highlight Camp Caralho Um milhão De viu Só que eu acho Que eu tava Pra ir pra Lodge Já Ou já tava Na Lodge Não lembro Não tem data Outubro de 21 Finalzinho Deixa eu rir lá Tava lagadão No dia Minha mãe tinha se mudado Tá ligado A net era nova Tava uma merda A net Eita Buguei A Foda A reação Caralho Isso era o Tropa 2010 Paredão E o Wind de fundo Caralho Isso era o Acabado Caralho Tava Que Tava Caralho Tava 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 Tava